Olá, gente! Tudo bem com vocês? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal, gente. Aliás, esse vídeo era pra ter saído ontem, né? Mas, como deu um problema aí na edição, gente, na verdade, meu celular tem que trocar, gente. Tem que comprar o melhor, sabe? Ele tá com pouca memória, na verdade. É que eu gravo bastante, né? Agora eu tenho canal de rotina também, então acaba que eu gravo nesse, gravo no outro celular, e aí acaba, né? Mas acho que é 128 GB, gente, que eu tenho aqui. Mas acontece, né? Estamos aqui pra regravar, mostrar pra vocês os vestidos que eu ia mostrar ontem, tá? Hoje é domingão, tá, gente? Já deixa um like aí, só por ser domingo. Se inscreve no canal também, gente, e comenta aí, tá? O que vocês querem mais, assim, que eu traga. Eu não tô garimpando no momento que eu tô vendendo as coisas daqui, mas eu vou garimpar, tá? Calma aí que nós vamos ter bastante garimpo, tá, gente? Eu vou começar com o vestido número 1, gente, que é esse aqui. Ele é jeans, tá? É esse estilo jeans, assim. Ele tem essa manguinha, então dá super pra usar agora no inverno, né? Ele vai vestir um 42, tá, gente? Ele vai vestir um tamanho 42. Não vai vestir mais do que isso, tá? Porque o braço dele é estreito. Peça número 1, ele tá 20 reais, tá? Um vestidinho imitadinho. Peça número 2, gente, tem um vestido muito bom aqui, bem novinho, que é a peça número 2. É esse branquinho, ó. Ele é nesse rendado, tá? Ele tá 20 reais também, tá? Ele tá bem novinho, ó, tá vendo? Bem conservadinho, gente, ó. Ele tem essa manguinha. Pra quem não gosta, né, de ficar a maçã dos braços. Ó, tá? Esse aqui é a peça número 2. Ele vai vestir também, gente, um 40, 42 no máximo, tá? Não vai vestir mais que isso, tá bom, gente? 20 reais tá bem novinho, tá? Peça número 3. Deixa eu apontar aqui os valores, gente, pra não esquecer. Peça número 3. Tem este vestido aqui. Ele é bem leve, tá? Ó, bem fluido. Esse vestido aqui, ele tá 15 reais, tá, gente? 15 reais. Ele é bem soltinho. E tu pode colocar... Ele é bem soltinho. Ele vai vestir 44. Ó, o tecido dele é muito bom. Tu pode colocar um cintinho também, né? Usar com o cinto. Ele vai vestir um 44, tá? Ele é grande, ó. Ele é bem grandinho, tá? Peça número 3. Ele tá 15 reais. Peça número 4 agora, gente. Deixa eu tirar... Queria mostrar um pouco a arara aqui pra vocês. Não tô conseguindo. Peça número 4. Tem este vestidinho canelado, ó. Ele é mais jovial, assim, né? Esses vestidinhos básicos pretos, gente, é muito legal ter no inverno. Porque é um coringa, né? Tu coloca ele com uma meia calça. Coloca uma botinha abaixo, uma botinha alta, né? Um casaco por cima. Fica bem legal. E ele tá bem novinho, gente. Por 15 reais, ó. Ele tá bem conservadinho, tá? Por 15 reais. Ele vai vestir, gente, um tamanho 40, tá? Vai vestir 90 de busto. Peça número 4 esse aqui, tá? Peça número 5 agora. Temos este balonê aqui no preto, ó, gente. Ele é bem diferentão. Eu acho que esse aqui fica super bonito com uma rasteirinha, tá? Ó, ele é bem balonê. Impecavo esse vestido, tá? Muito bonito. Eu já vendi um bege bem parecido com ele. Ó, esse vestido aqui, ele tá 25, tá? Ele tá bem novinho, gente, ó. Ele vai vestir um 44 esse aqui, tá? Ele vai vestir um 44. Esse vestido aqui, peça número 5, tá 25, tá? Peça número 6. Peça número 6, gente. Tem esse vestido tubinho. Ele tem um tecido brilhoso, ó. Ele vai vestir um 44 também, tá? Ele tem bolsinho. Esse vestido aqui, ele tá 15 reais. É um vestido tubinho, tá? Ele tem essa manguinha. Ele tem zíper atrás, ó. Vai até aqui o zíper dele, ó, tá? Então, ele é um vestidinho muito, muito bom. Tá bem conservadinho. Peça número 6. Peça número 7 agora, gente. Tem esse vestido semi novo, preto, azul, ó. Um vestido semi novo. Ele tá 20 reais. Bem conservadinho esse vestido. Ele vai vestir também um 44, 46. Pode ver que ele tá bem novinho, gente, o tecido dele, ó. Bem conservadinho, tá? 20 reais. Vai vestir um 44, ó, tá? E ele fica abaixo do joelho. A maioria é vestido longo, tá? Vestido comprido. Peça número 8. Tem esse aqui que ele é mais casual, gente. Pra usar com alstar, com uma rasteirinha, né? Ele é muito gracinho, assim. Eu gosto desse vestido, tá? Esse aqui ele tá 15 reais. Ó, um vestidinho. Ele vai vestir um 44, esse aqui, tá? Ó. Ele vai vestir um 44, 42, 44. Tá? Vai vestir até 100 de busto, tá bom? Peça número 9. Temos este em seda, tá? Esse vestido de seda hoje, gente, pra levar ele tá 25 reais. Ele tá em perfeitíssimo estado, tá? Lindo, 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 lindo esse vestido. Ó. Até o toque, assim, é bem gostoso. Um vestido de seda, gente. Esse aqui vai vestir um 42. E ele vai ficar abaixo do joelho, tá? Só 25 reais no vestido de seda, tamanho 40, 42, tá? Peça número 10. E esse vestidinho preto, 36, 38, ele vai servir, ó. Pode ver que ele é bem estreitinho. Ele tá impecável esse vestido, gente, ó. Tá impecável esse vestido, tá? Esse aqui, ele tá 15 reais pra levar, gente. Vestido maravilhoso. Só 15 reais. Ele é mais compridinho. É aquele que vai ficar, assim, bem coladinho no corpo, tá? Então, tu pode usar com uma jaquetinha, um all-star também, né? Um sapatinho fechado. Vai ficar muito bonito, gente. Lindíssimo, tá? Peça número 11. Tem esse vestido aqui, gente, que ele é um tomara que caia. Ele vai vestir um 38, tá? Ele tá 15 reais esse vestidinho. Ele tá bem novinho, ó, tá? Bem novinho, bem conservadinho. Tá? Ele tem um elástico aqui, ó. Tu pode também colocar um negocinho aqui pra prender, né? Pra tornar ele mais seguro, né? Ó. Mas ele é um tomara que caia, gente. Ele tem essa cintinha que dá aquela modelada, né? Só 15 reais, bem novinho. Peça número 12. Ui! Caiu aqui, gente. Pera aí. Peça número 12. Ó, tem este vestido. Ótimo até pra ficar em casa, gente. Um vestidinho muito bom. Ficar em casa, nada. Porque um vestido desse, tu pode ir pra qualquer lugar, né? Ó, um vestidinho muito, muito bom. Ele tem essa manguinha. Ele tá 18 reais, tá, gente? 18 reais. Ó. Tem forrinho também. E ele vai vestir até um 44, tá? Ó, ele estica aqui, ó. Ele vai vestir até um 44, tá bom? E ele é bem compridinho. Não é curtinho, né? Peça número 13. Tem esse vestido aqui, gente. Peça número 13. Tem esse vestido. Ó. Ele é longo. Só que ele vai vestir, gente, um 34, 36, 38, tá? Ele não vai vestir mais que isso. Mais do que 38, ó. Ele tá 18 reais hoje pra levar um vestido longo. Eu acho ele bem bonito. Ele tem uma malha boa. Tem até elastando a malha dele. Tá? 18 reais, tá, gente? Peça número 14. Tem esse vestido aqui. Tá? Mais soltinho, né? Bem gostosinho pra ficar, assim, bem à vontade. Olha, ele tem esse negocinho aqui. Esse vestido, ele vai vestir um 44, tá? 42, 44, ó. Porque tem que ficar soltinho, né, gente? E esse vestido aqui, ele tá 15 reais, tá? 15 reais. Peça número 14. Peça número 15. Temos este vestidinho aqui. Ó. Eu não sei como é que tá na cidade de vocês, gente. Mas aqui no sul tem dados calor, assim. Não tá muito frio, não. Tá? Ó. Comenta aí como é que tá a cidade de vocês, a temperatura, tá bom? Hoje de domingo, gente, tinha um garimpo pra ir. Eu até ia. Só que eu soube já era uma hora da tarde, ia acabar às seis. Até eu almoçar, começou a me dar uma preguiça, gente. Pegar a bicicleta, ir longe pra garimpar. Eu falei, ai, não, hoje é domingo, eu vou dar uma... Ai, depois eu garimpo em outros lugares, sabe? Mas tava, parecia, tava bem bom, assim, o garimpo. Nossa. Uma pena, né? Ó. Peça número 15, tá, gente? Um vestidinho bem bonitinho. Ele tá 15 reais. Ele tá impecável também. Ele é da marca Charme Elegância, tá? Tá tamanho M na etiqueta. Ele vai vestir um 38, tá? Peça número 16. Tem esse vestido aqui, gente, ó. Esse vestidinho. Esse aqui, ele é de malha, gente. Muito, muito bom também. Ele vai vestir um 42, 44, tá? Eu acho que um 44, ele serve melhor, tá? Esse vestido. E ele tá 18 reais, tá bom? Ó, ele tem um pouco de elastano também. Ele dá uma esticadinha, tá? Peça número 16, 18 reais esse vestidinho, tá? Peça número 17, gente. Pra mim, é a coisa mais linda. Eu adoro esse vestido, gente. Eu acho ele muito fofinho, ó. Eu acho ele muito, muito gracinho. Eu acho que ele dá super pra fazer um look. Até com uma jaquetinha jeans também. Ele tem uns botõezinhos delicados. Essa estampa de florzinhas mais minimalista, né? Pequenininhas, assim, ó. E ele é rodadinho embaixo, ó. Então, eu acho ele muito, muito charmoso. Esse vestido aqui, ele vai vestir um 36, tá? Ele vai servir tamanho pequeno, tá, gente? Ele vai servir até um 38 no máximo, tá? Peça número 17. Peça número 18, gente. Tá até aberto, ó. Que eu tinha mostrado ontem no vídeo. No vídeo que não rolou. Ai, gente. É tão ruim quando dá bug na hora de editar vídeo, né? Igual eu tô falando com vocês aqui. E aí, do nada, meu vídeo parou, gente. E quando eu fui buscar na galeria, não tinha salvo. Porque tava faltando memória, entendeu? E eu tô aqui tremendo de medo de fazer acontecer isso. Dele ter um monte de... Eu preciso comprar um iPhone. Isso que é verdade, gente. Eu preciso criar vergonha na cara e ter dinheiro, gente, também, ó. Vou comprar um iPhone 14 Pro Max. Ó. Esse vestido aqui é da Barretes, tá? Um vestido de muita qualidade, gente. Ele tem até forrinho, ó. Lindo, lindo, lindo esse vestido. Também é um curingo agora no inverno, né? Esses vestidinhos pretos. Coloca um casaco, uma batida, um cor, né? Vai tudo... Vai tudo vai bem, né? Ó. Ele fecha o zíper, tá? Esse vestido tá semi-novo, gente. Ele tá 18 reais, tá? Um vestidinho que vai servir aí um tamanho 40, 42, tá? Peça número 18. Peça número 19, gente. É esse vestidinho aqui, tá? Esse vestido aqui, ele tem... Ele é transpassado, né? Ó. Ele é transpassado. Ele tá 15 reais, tá? Aí tu coloca no corpo, transpassa ele, né? Ele é nessas cores. Ele vai vestir, gente, até um 42, tá? 40, 42 também. Não vai vestir mais que isso. Ó. Vestidinho muito, muito bom. E aí tu transpassa ele aqui, ó. Tá? Acredito que... É, ele vai caber até um 42, tá, gente? Mais que isso, acho que ele vai ficar pequeno. E ele não é curto. Próxima peça, gente. Peça número 20. Peça número 20 tem esse vestido aqui. Ele é um camisetão, né, ó. Ele é bem fluido, assim. Aqueles vestidinhos bem despojados pro dia a dia, né? Ó, ele tem essa barrinha, tá? Ele é um vestidinho bem fluido. Esse vestido aqui, ele tá 10 reais, tá, gente? E ele vai vestir um 44, esse vestido, tá? 42, 44, porque eles são de ser larguinhos, né, gente? Então tem que ser um tamanho 42, eu acho. Fica bem legal. Ficar mais rodadinho, assim. A próxima peça, gente, é um Tomara Que Caia da Lança Perfume. Peça 21. Ó, é um Lança Perfume. Tá? Só que ele é Tomara Que Caia, né? Nessa estampa. Ele tá 10 reais esse Lança Perfume, gente. Só 10 reais pra levar, tá? Ó. Ele é assim, tem bojo, né? E aí ele tem essa estampa. Só que ele vai servir, gente, um corpinho até um 38 só. Não vai servir mais que 38, tá bom? Ó, um vestidinho da Lança Perfume. Peça número 22. É 22 agora? É pra ser 22, gente, tá? É esse vestido aqui, tá? Esse vestidinho aqui. Ele é em jeans, ó. Peça 22, ele é em jeans. Ele é um jeans, assim, bem encorpado, tá, gente? É jeans mesmo, tá? Não é imitação de jeans, ele é jeans mesmo. Ele vai vestir, gente, um 40, 42 esse vestido. Ele tá bem conservadinho, ó. Pode abrir todos os botõezinhos dele, tá? Atrás ele é assim. Esse vestido hoje, ele tá só 20 reais, tá, gente? Peça número 22. Peça número 23, então, gente. Peça número 22. Deixa eu só anotar aqui, gente. Peça número 23. Tem esse vestidinho social verde, tá? Ele é um verde abacate, tá, gente? Ele é longo. Ele tem essa fenda aqui, tá vendo, ó? Uma fenda bem bonito. Ele tem um zíper atrás. Esse vestidinho é muito, muito bom, gente. Pra desapegar hoje é 18 reais, tá? Ó, bem bonitinho esse vestido. E ele vai servir aí até um 44, tá? Ele vai servir até um 100 de busto. Peça número 23, tá, gente? Peça número 24. Deixa eu só ver aqui, tá? Peça número 24, gente. Deixa eu ver se tá certinho, tá? Temos esse vestidinho CGC, tá? Ele vai vestir um 38, gente. Ele não vai vestir mais que isso, tá? Ele tá 15 reais, esse vestidinho CGC. Ele tem forrinho, tá, aqui dentro. Ó, tem forro, tá? E ele tá 15 reais. E ele vai vestir um tamanho 36, até um 38, tá? Peça número 25. Temos este macacão aqui, gente, ó. Acabei pegando junto. Esse macacão floral, ó. Esse macacão hoje ele tá 18, não, gente. De 20 reais, tá? Ele tá 20 reais, esse macacão. Ele é bem longo, ó. Macacão muito bom. Ele vai vestir um 42, tá? A pessoa que me passou ele, gente, ela veste um 42. Só que ele é mais longo, então, pra 1,70, ele vai ficar super bom, assim, no comprimento. Pra mim, com 1,65, ele fica arrastando no pé. Então, eu acredito que uma pessoa de 1,70, assim, vai ficar muito bom. Ou faz a bainha, né? Ó, 20 reais, tá? Peça número 25, tá, gente? Peça número 26. Temos este vestidinho aqui, tá? Um vestidinho bem encortadinho, assim, bem retinho. Ele não tem aquelas... Não amassa, né, na verdade, o tecido. Tecido muito bom. Ele tá 15 reais, esse vestidinho. E ele vai servir um tamanho 40, tá, gente? Ele tem esse detalhe aqui embaixo, ó. Tá? Ele vai vestir um tamanho 40. Peça número 27. Temos este vestidinho aqui, gente, ó. Tá? Ele é um rosê. Esse vestido aqui é bem socialzinho, assim, tá? Pra quem vai na igreja, gente, ele é um vestido muito, muito bom, ó. Tá? Ó, pra minhas amigas que gostam de vestidinhos mais longos, assim. Mais tubinho também, né? Esse aqui, ele é da marca Inês Linda. Nossa Senhora, gente! É Idês Luna. Idês Luna. Nossa Senhora, errei feio. Aqui tem o zíper, né, que ele abre nas costas, tá? Esse aqui é a peça número 27, tá, gente? E esse vestido hoje, ele tá 20 reais, tá? Ó, um vestidinho muito, muito bom. E ele é bem bonitinho, gente. Ele tem esses detalhes, assim, no tecido, ó. Tá vendo? Ele é um rosinha bebê, assim, rosa mais envelhecido, tá? Gente, vamos lá pra peça 28, tá? Eu parei pra confirmar se tava certo o número das peças. Que vai que eu erro, né? Peça número de 28 é esse vestido aqui, gente, ó. Ele é um vestidinho verde, como vocês podem ver. E ele é cheio de strass, ó, de pedraria, tá vendo, ó? Bem bonitinho, tá? Esse vestido hoje, ele tá 15 reais, tá, gente? Pra vender esse vestido lindíssimo. Olha isso aqui. Ele vai vestir um 38, tá? Ele vai vestir um 80 de busto. A cinturinha dele é pequena, então ele não serve grande, tá? Lindinho esse vestido, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele tem um tecido bem grossinho, dá super pra usar agora no inverno, né? Com um casaco por cima, uma meia calça, tá? Esse aqui é a peça 28. Peça 29, gente. Deixa eu só mudar aqui, tá? Peça número 29. Tem este vestidinho marrom, tá? Nessa cor marrom. Ele tem bolsinho também. Se não gostar dessa gola, gente, tira, né? Manda na costureira. Moda sustentável, gente, também é sobre customizar, consertar, modificar, arrumar, tá? Eu não faço customização, essas coisas, porque eu não tenho dom pra isso, gente. E não tenho tempo também. Se eu fosse fazer tudo que envolve um brechó, gente, eu não estaria nem trabalhando. Porque sozinho tu não dá conta, gente. Pra quem tem ajudante, gente, é moleza, né? Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Mas pra quem é sozinho, gente, só consegue fazer o básico, né? Que é garimpar, no máximo vender, sabe? E bater foto? Nem pensar, gente, ó. Mas dá pra bater foto, né? Mas eu chego lá um dia, gente. Com calma, eu chego lá, ter uma ajudante um dia. Ó, esse aqui, ele tá 15 reais, tá? Ele tá bem conservado, esse vestido. Tá bom, ó? Bem bonitinho. Tá? Esse vestido aqui, ele tem zíper atrás. Que abre todinho ele, ó. Abre até um bom pedaço, ó. Aqui tem uma etiqueta. Ele é da Natavell. Natavell é o nome da marca. Nunca vi falar, gente. Tá? Ele é um tecidinho social. Ele tá 15 reais, peça 29, tá? Peça número 30, gente. Tem esse vestido. Esse vestido ali que eu mostrei, o marrom, gente. Peça 29. Ele só vai vestir um tamanho 38, 40, tá? Ele não veste mais que isso. Tem esse vestido aqui, mais estilo festa, tá? Ele é uma collab, gente. Com... Ai, como é que é? Erchikovic. É Alexandre... É um estilista, tá, gente? Ele fez uma collab com a C&A. E ele criou esse vestido, ó. Tem paetês, tá? Tem brilho no tecido. Tem forro. Ele tá novinho, tá, gente? Novo, novo, novo esse vestido. Eu vou desapegar ele hoje por 25 reais, tá? Esse vestido aqui, ele tem até a etiqueta aqui. Quem tava vendendo ele, na verdade, ele tava por 139 reais. E eu vou vender ele só por 25, tá, gente? Gente, ele vai vestir um tamanho 40. Eu acredito que esse vestido no corpo, gente, ele fique muito bonito. Uma pessoa botar ele, colocar ele, botar um saltinho preto, sabe? Até pra Natal, gente, olha. Tá? Às vezes a gente olha pra roupa, tu não dá nada pela roupa, gente. Tu diz, nossa, que vestido brega. Gente, tu coloca no corpo. O negócio se transforma, entendeu? Ó, esse aqui vai servir com certeza aí um 80, 90 de busto, tá? Ele vai servir até um tamanho 40, ó. Aliás, tá 36 na etiqueta, gente. De repente um 38, ele sirva até melhor, tá? Ó, posso tirar as medidas dele, mas acredito que só um busto 80 vai servir nesse vestido. E ele não é curto, gente. Ele vai até no joelho, tá? Pra mim, né, com mais de 65. Tá? Então, esse foi o vídeo, tá, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like aí, comenta, gente, pra engajar o canal, engajar esse vídeo. Deixa aí um coraçãozinho pra mim nos comentários, gente. Eu tenho... Os últimos dias, gente, tem sido os dias bem, assim, de reflexão, sabe? Porque eu venho trabalhando bastante, postando vídeo todos os dias, como vocês veem, sabe? E eu não tiro nem um dia, a não ser o domingo, pra descansar. E eu precisaria de mais um dia, sabe? Mas a gente precisa também ganhar, né? Tô em reforma também em casa. Se você não me acompanha lá no Gisacosta, minha rotina, me acompanha lá, gente. Vai lá, porque nós estamos quase batendo mil inscritos. Falta bem pouquinho, acho que falta seis inscritos só. E se você gosta do meu trabalho, quer me acompanhar em outras áreas da minha casa, da minha vida pessoal, saber de comprinhas, valores, essas coisas todas que eu mostro, tá? Das minhas conquistas também, algumas, tá? Porque eu não mostro tudo, igual o pessoal pensa, tá? Me segue em todas as redes sociais, Gisacosta da Dica, tá certo? Um beijo e uma ótima semana pra vocês, porque hoje é domingão, dia 21 do 5, tá bom? Agora são sete horas da noite, eu estou gravando. Um beijo. Bora descansar. Tchau. 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 Tchau.